Como eu quero ver o livro que você, à noite, gosta de escrever O seu diário, querida, e nele o meu nome ler Quando a noite vem, eu sei que você vai pensar no seu querido bem Escrever no diário, o nome doce de alguém Mas, por favor, diga por mim, ao seu diário, que o amor Nasceu do seu olhar, mais belo que o luar E hoje é tudo, é tudo para mim Diga, por favor, que esse estranho amor vive queimando o coração E o seu diário, querida, será meu livro de oração O seu diário, querida, será meu livro de oração O seu diário, querida, será meu livro de oração